Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje vou mostrar para vocês aqui uma das causas de lentidão, tá? Que aparece aí nos computadores, notebooks. Então vou mostrar para vocês aí uma das causas. Vou ligar o notebook e vamos marcar aí quanto tempo que ele vai levar para poder chegar até o Windows. Vamos fazer o seguinte, até a gente ouvir a música do Windows, a música de abertura do Windows. Aí a gente para o tempo, ok? Vou começar aqui, vou pressionar o botão e vamos começar. Bom, tá aí pessoal, vocês viram, né? O tempo que levou para poder acessar o Windows, né? Realmente muito demorado, ainda tem coisa travada aqui, ó. Então realmente é muito demorado. O que a gente vai fazer? Vamos desligar ele. Eu já vou cortar o vídeo aí para desligar, porque demora um parto para desligar também. E vamos fazer o teste nesse HD, tá? Para ver como é que ele está. E em seguida eu vou colocar um outro HD nele e a gente vai fazer o teste para poder ver se o problema resolve. Ok? Vamos lá? Bom, está aqui o HD, né? O HD é esse aí. E aqui eu estou fazendo o teste no Sentinel, Hard Disk Sentinel. Vou deixar aí na descrição do vídeo esse programa, né? Para quem quiser baixar. O que acontece? Aqui está mostrando o HD. É esse de 500. Esse aqui é o meu, que está nesse computador. É o de 500 aqui, ó. Ele está com a saúde de 88%, temperatura de 31 graus. Você está falando que tem 20 setores fracos aí que foram encontrados no HD. Olha o mais interessante de tudo. Ele só ficou ligado 67 dias e 21 horas. E ainda tem uma estimativa de vida de mais de mil dias, tá? E ele foi ligado e desligado por 2.481 vezes. Ok? Então, o HD aí até é razoavelmente novo, né? Foi pouco usado, porém já apareceu aí o defeito, né? Está apresentando muita lentidão. Também uso esse outro programa aqui, ó. Que já falei dele também no canal. É o Crystal Disk Info, né? E ele está me mostrando aqui, ó. Que ele está... É esse HD de 500, né? E ele está em alerta. Beleza? Então, o que acontece? Quando está em alerta, realmente pode causar essa lentidão. E ele está me mostrando aqui, ó. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. E toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí